É que a viola fala alto no meu peito, mano De novo pra vocês, o violão de Marcelo Leite e a viola desse caboclo aqui, Marcos Biacardini, de Goiânia. Esse som que você tira da viola aí é maravilhoso. Porque a viola tem várias nuances, várias coisas que você pode tirar da viola dependendo de quem toca, de quem executa. Eu vejo o violeiro, desde aqueles mais castiços, aqueles mais... aquela coisa do sertão lá, mais autêntico do mato, até esses mais requintados, no caso você. E todo violeiro, principalmente profissional, como é o seu caso, tem um... teve o seu guruzinho que deu a... como é que você é, como modelo, assim... O seu, quem foi o modelo seu? Olha, Maldrinho, quando eu conheci viola foi na Roça. E foi de Chão Carreiro. Fez pagode de viola. Depois eu fiquei sabendo do violeiro concertista, Renato Andrade. Renato, o faldoso Renato Andrade. Realmente eu fiquei impressionado de ver a forma com que ele tocava viola. E o Renato falava uma coisa engraçada com viola. Ele falou, Marcos, viola toca o coração da pessoa. Perguntou para o maestro, o que é música para o senhor? Ele falou, o conjunto de acordes que perfazem uma melodia. Tinha um violinista. Ele falou, e para o senhor o que é música? Melodia, harmonia e ritmo. Tinha um sujeito, um capial com uma violinha. Vamos perguntar para ele o que é música? Ele falou, o que é música para o senhor? Ele falou, saudado de um trem que você não sabe o que é. O Renato tinha essa brincadeira. O Renato, ele quando vinha no meu programa, no começo, lá atrás, na Globo, aí no São Brasil, em 81, quando eu conheci o Renato profissionalmente e tal, eu já conhecia os trabalhos dele, mas eu não tinha um programa para apresentá-lo. E quando eu tinha o São Brasil, então fui buscá-lo. Ele só tocava, ele só executava a viola e tal. Mas depois, eu percebi que ele, nos bastidores, ficava contando o caos para os outros artistas. E a turma rindo muito e tal. Eu falei, olha, por que não contar lá na frente, né? Aí ele veio tocar e tal, eu comecei a atiçar ele, ele começou a contar. Ele contava a caos bem demais, né? Era muito engraçado. E aí ele gostou da ideia e começou a contar mais casos do que tocar. Que interessante, eu não sabia dessa peculiaridade. Não, ele não tocava, ele só tocava. E tem uns casos dele que eu conto de vez em quando. Não sei, vou contar uns casos dele aqui, só para a gente estar falando dele, né? Tem vários casos dele que ficou para mim, assim, como imagem dele, né? Tem uma que ele contava para mim que eu tinha uma comadre dele que estava afim de um outro compadre. Essa mulher era casada e estava afim de um compadre. E, de repente, esse compadre, de quem ela estava afim, chegou na casa dela de noitinha lá para tomar um café, para dar uma visita, e o marido não estava. Então, a mulher aproveitou, falou, o marido não estava, eu estou apaixonada por esse compadre aqui, vou, né? E tinham falado para ela, e segundo o Renato Andrade, que se você coar café numa peça íntima, né? Sua, o caboclo fica embeixado. A mulher falou, só toma um cafezinho. Mas cadê o compadre? O compadre está viajando, só volta amanhã. Mas só fica aí com a gente, fica aí, não tem problema não. Toma um cafezinho. E ele falou, um cafezinho eu tomo, assim. A mulher foi lá, estava escurecendo já, ela foi lá no Vará, pegou uma roupa íntima lá correndo, uma peça íntima, e fez o café, pôr o café e deu para ele na sala, né? Aí ele começou a tomar um café e tal. Daqui a pouco ele começou a chorar. A mulher falou, ué, está chorando por quê? Eu estou com saudade do compadre. Você conhecia isso aí? Eu conhecia. Ele contava isso aí, né? O Renato era engraçado demais, né? Figura. Mas que eu conto o caso, gosto de contar o caso, mas o Renato era autêntico, né? Você sabe que uma vez ele ficou rouco. Ele viajou comigo para fazer um show em Minas Gerais. Ele ficou rouco porque contava o caso dentro do carro o tempo todo. Chegou lá rouco. Eu falei, está bem se fica contando o caso o tempo todo aí? Aí ele, não, eu gosto de caldo. Ele falou, eu gosto de caldo. Ele fazia essas brincadeiras. Engraçado demais. E você, você, então, você quando você conhece... Você viu, você falou do Tião Carreiro, que é uma escola completamente diferente. Completamente diferente. O Renato é uma viola mais clássica, né? Tocava um pedacinho até de músicas Beethoven, Mozart. É verdade. Ele fazia de tudo na viola. Você sabe que ele contou uma vez que ele chegou da Áustria, da Alemanha, foi para a Europa fazer um concerto lá. E ele foi lá, ele era de... Como é que era? A Baité. A Baité. A Baité, Minas Gerais. E ele estava na casa de um sobrinhado dele, fazendo visita. E a molecazinha ali, assim, tá? O sobrinho dele, tudo aí. E a violinha do lado, né? Aí ele falou assim, ele falou, ô tio, onde é que você andava? Ele falou, eu estava na Europa. Estava fazendo um concerto lá. Aí pegou a viola. Pegou a viola. E falou, lá eu fiz um concerto em Salzburg, na Áustria. E toquei isso aqui, ó. Pegou a viola dele, tá aí. E começou a assolar Beethoven, né? Um clico clássico. Acabou, molequinho, tudo assim, ó. Acabou de tocar aqui e lá. E depois eu fui para Innsbruck, que é também perto, e fiz um concerto com uma orquestra de 50 figuras. E eu toquei isso aqui, ó. Noturno de Chopin, número 2. Os caboclinhos. Aí quando terminou, um deles falou assim, o molequinho, ô Renato, agora toca um trem para nós aí. Toca um trem para nós. Um trem para nós é a banda de viola, né? Eu estou vendo uma viola ali. O que é essa viola? Pai, essa viola foi do Renato Andrade. Essa viola foi do Renato. A viola dele aí. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha só. Nossa, ele tocou muito com essa viola no meu programa. Gravou os LPs. E ele te deixou para você? Os filhos e os netos me doaram essa viola. Para mim foi uma honra muito grande, uma responsabilidade, né, Baldrinho? Olha o somzão. É uma bela viola, né? É uma bela viola. Os filhos e os netos que me doaram essa viola. Porque o Renato, eu tive a honra dele me considerar o seu sucessor, né? E os filhos me doaram, falaram assim, eu não quero essa viola guardada. Meu pai a vida inteira tocou nessa viola, ela tem que continuar tocando. E aonde eu vou, quando eu posso, eu gosto de levar essa viola, fazer umas músicas que lembravam ele, né? E ela não tem captador? Não tem captador? É, o Renato era muito conservador. Ele falou, eu não gosto de viola elétrica. Ele tocava sempre com o microfone, né? É isso, é. Ou então aquele microfone... De lapelo, né? E esse trabalho que você fez aqui, maravilhoso, fala um pouquinho dele aqui, viola de gravata. É, o viola de gravata. E esse é o novo, é o Histórias Contadas em Cordas. Busquei a mostrar mesmo o potencial da viola. Eu gravei de tudo um pouquinho, Baldrinho. Quantas músicas tem nesse estado? São 14 faixas. São 14 faixas. 14 faixas. E todas, você faz com ele, com o Marcelo? O Marcelo participou de algumas faixas, teve outros músicos, teve... Ah, você fez com alguns... É, teve violino, teve rabeca, teve de tudo um pouquinho. Ah, você misturou um pouquinho. Deu uma mesclada. Eu ouvi uns pupurrinhos, sei lá, mas, por exemplo, essa que você fez aí antes, aí, Caipira, né? É, o Luar do Sertão, isso é o hino, hein? Você toca isso no mundo inteiro, o povo conhece. É verdade. Ah, o Luar do Sertão, né? E o Luar do Sertão é o hino nacional nosso, lá fora, como é a música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil, mesma coisa. Mesma coisa. Só que essa é do Cantúrio do Paixão Cearense e o... Angelino? Não, Cantúrio do Paixão Cearense e João Pernambuco, que é o autor da letra, da música, né? E o Luar do Sertão é a letra do... Mas é coisa incrível. E você tem viajado com esse trabalho de viola por aí afora? Eu viajo o mundo tocando viola, Baudrinho. É mesmo, é? Cheguei no Japão, rapaz. No Japão também? Mas você tocava um trem diferente? Você fazia assim lá, ó. Na Espanha? México? México? Portugal, origem da viola, né? Vamos mais pertinho aqui, o Paraguai. Ah, o Paraguai. Ah, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Igual Brasil não tem não, viu? Tchau 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 Tchau